Não julgue um livro pela capa, nem uma mulher pela sua beleza Porque Country Girl é bruta por natureza Country Girl, Country Girl, Country, Country Girl De calça e budina, pivela e chapéu, toda princesa, mas não é rapuzel Estrelaz brilhando forte na traia do horse, combina caneleira, cabeçada e groche Tristambor, Tristambor, cuidado pra não esbarrar Tristambor, Tristambor, o melhor tempo pra ganhar Tristambor, Tristambor, cuidado pra não esbarrar Tristambor, Tristambor, o melhor tempo pra ganhar Country Girl, Country Girl, Country Girl, Country, Country Girl Bruta, Bruna, Bruta, Bruna O traje brilhando é só pra competir Por trás dessa beleza é bruta por natureza Levanta cedo, faz o trato, ajeita a traia, acela a cavalo Tristambor, Tristambor, cuidado pra não esbarrar Tristambor, Tristambor, o melhor tempo pra ganhar Tristambor, Tristambor, cuidado pra não esbarrar Tristambor, Tristambor, o melhor tempo pra ganhar Country Girl, Country Girl, Country Girl, Country, Country Girl Pista liberada, é Bruna Viola na condução Atividade Country Life, é três tambores, é três tambores Um tambor, um tambor, dois tambores, três tambores Country, Country Girl Country Girl, Country Girl, Country Girl Aí Tour Aí 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 O que é isso?